Em Nova Iorque, perante uma plateia de jovens portugueses, Eddie Cruz e Agostinho Barbosa contaram a história da sua viagem. Vamos ouvi-la. Depois da rede StarTracker ter lançado o desafio, em Nova Iorque os encontros entre talentos portugueses têm sido constantes. Sempre com o objetivo de partilhar experiências e manter fortes as relações entre quem divide a mesma língua e as mesmas origens. Isto começou com a minha ideia já há uns anos atrás de fazer algo para reunir a comunidade portuguesa que está em Nova Iorque. Não só as pessoas que estão cá temporariamente, como as pessoas que nasceram cá ou por alguma razão confluíram aqui que têm em comum terem um passado português. Eu acho que o que os portugueses falham, não posso dizer que seja falhar, mas que para as comunidades onde vão, normalmente não se juntam muito, não queriam, como é que é de explicar, tal como as outras comunidades, como vejo aqui os franceses ou os italianos, que em Manhattan se juntam, fazem atividades e acho que isso estava a faltar aqui em Manhattan, por isso é que começámos este tipo de eventos. Desta vez o desafio foi maior, reunir a comunidade à volta da história da imigração portuguesa. Uma história com muitas versões, mas com o mesmo objetivo, chegar aos Estados Unidos e conquistar uma vida melhor. Agostinho Barbosa e Edi Cruz recordaram, na presença dos jovens portugueses, a viagem que os colocou no Novo Mundo. A minha vinda para cá demorei muito tempo de chegar aqui, demorei 15 dias de eu chegar aqui. Éramos sete pessoas oriundas da Amortosa, que já não está cá ninguém, já todos faleceram, infelizmente. E eu, em princípio, realmente vim fazer 14 anos à América, é uma vida incalculável, em princípio, sem não haver nada aqui, não havia carros, não havia nada. E depois, quando a guerra começou, ficámos todos sem nada, era tudo racionado. Não havia pão, não havia carne, não havia açúcar, era tudo racionado. No princípio, quando vi, o meu pai veio buscar, e eu fui para dentro de um automóvel que o meu pai tinha, e eu fiquei exausto. Sim, ai, Jesus, a minha mãe disse-me, vamos ali para o carro. E eu fui para o carro, porque nós sentimos no carro. O meu pai com um carro aqui na Amemba, deve ser um piloto. Naquele tempo, não havia muita escolha. O economia em Portugal estava muito triste. O meu pai veio em 47, e depois trouxe-me esta família, eu e os meus três irmãos, em 50. E nós viemos de barco com a minha mãe, parámos aí no Ellis Island, depois de oito ou nove dias no mar, a comer spaghetti todos os dias. Relembrando o espírito aventureiro dos portugueses, referiram a importância de regressar a casa, embora temporariamente. Um sinal de que o sonho americano foi alcançado. Entre oito anos, em 1958, a família foi toda a Portugal, outra vez de barco, mas uma categoria um pouco mais diferente, e levámos um Cadillac. quer dizer que passámos lá umas duas ou três semanas com o nosso carro, com o nosso automóvel, e já a mostrar o sucesso que este país nos tinha dado em tão pouco tempo. Gosto do estilo da vida aqui, gostei do princípio, e foi, apesar de eu ir sempre a Portugal, a miúdo, apesar de sempre a Portugal, a miúdo, que os meus pais depois, em 1967, foram para Portugal, e eu ia lá todos os anos, até cheguei lá e duas vezes, meu pai e minha mãe foram para lá, e eu ia lá visitá-los, tinham casa, e depois cheguei lá, às vezes a Portugal, cheguei a levar carro com os meus filhos, andaram pequenos. O sucesso do encontro que teve como palco o restaurante português Ipanema abriu portas a novas ideias. Relembrando a antiga comunidade portuguesa de Nova Iorque, Edi Cruz sugeriu a abertura de uma associação que serviria de casa aos jovens encontros. Eu lembro que quando era pequeno, que eu vi para cá, eu lembro que havia um clube português no Varrock Street. Era um clube que eu lá assistia a festas e casamentos. Quer dizer que havia aqui uma colónia organizada em Nova Iorque, e o meu gosto era que se estabelecesse essa colónia outra vez. E o objetivo é juntarmos as pessoas, e todos juntos, chegarmos a várias ideias em concreto, não sei. E acho que é um bom tópico que podemos pegar, e quem sabe, porque estas pessoas podem nos ajudar bastante, porque têm um conhecimento muito grande, e podem nos ajudar bastante para que as coisas sejam muito mais fáceis de acontecer. E acho que foi uma boa dica, portanto, vamos avançar com isso. E talvez sejam estes encontros, iniciados com o Star Tracker, os pioneiros desse novo desafio.